Sandra Annenberg deixa o telejornal da Globo e o motivo surpreende. A informação que circulou em diversos meios de comunicação é que a jornalista Sandra Annenberg não irá mais apresentar o Jornal Nacional. Como Sandra fazia rodízios com outros jornalistas para cobrir a folga nos finais de semana e até as férias de Renata e Bonner. De acordo com o portal UOL, a decisão de não apresentar mais o Jornal Nacional partiu de Sandra. Ela fez um pedido para a emissora que não queria mais ser escalada para apresentar o Jornal Nacional, para aconselhar as gravações do Jornal Hoje e nas gravações de Como Será. Ambos gravados nos estúdios da emissora em São Paulo. O rodízio dos substitutos nas folgas dos titulares do Jornal Nacional são eles. Mona Lisa Perrone, Magil Coutinho, Ana Luísa Guimarães, Geraldo Peleira, Doni Denúncio, Rodrigo Boccardi, César Tralhe e Ana Paula Araújo. Segundo informa o comunicado enviado pela emissora para o portal UOL.